Que referências é que é que tu tens em termos musicais? É assim, eu ouço um bocadinho de tudo. Eu não sou daquelas pessoas que só tenho que ouvir um género musical, não. Posso dizer que gosto muito de música portuguesa. Existem grandes cantores e grandes referências na nossa música. Mas também gosto muito da música que se faz lá fora. Na altura que ganho o Festival da Canção, estava na Berra um cantor que eu gosto imenso de música italiana que é o Erjo Ramazzotti. Então todo o meu álbum era inspirado no Erjo Ramazzotti. Aliás, a música do Festival faz lembrar um bocadinho aquele tipo de sonoridade que o Erjo Ramazzotti tinha. Um bocado aquela onda. Falta-lhe a bola no nariz. Falta-lhe a bola no nariz. Mas é assim, gosto tudo desde o Michael Jackson, que acho que é uma referência para toda a gente. Mas gosto muito daquilo que se fez essencialmente nos anos 80. Acho que foi, na minha opinião, a melhor época de sempre. Não só a nível internacional, mas também a nível nacional. Porque era quando as coisas estavam... Hoje faz-se música, como eu costumo dizer, é muito fácil. Hoje, até num telemóvel fazes música. Claro, claro. E naquele tempo não. Eu ainda sou do tempo de gravar em bobinos. E quando a gente queria picar qualquer coisa, tínhamos que... Bah, agora pica dali. Exatamente. Hoje não. Hoje as coisas são... É tudo muito mais facilitado. Muito mais simples. É mais fácil corrigir. É mais fácil de regravar. Sim, mas a evolução é isto mesmo. A evolução é isto. Eu lembro-me que, com a idade dos meus filhos, eu pedi aos meus pais umas calças leves. Eles hoje pedem um iPhone. Quer dizer, a diferença de preço é abismal. Exatamente. Olha, e os comentários? Como é que são aí? Temos a Emília. Está tudo ok? A Emília Girão que diz, é a primeira vez que assisto e estou amando. Ainda bem. Cara Emília... Oh Emília, aparece a todas as quintas das nove e meia. Amando. Como é que é? Estou fazendo amor com outra pessoa. Mas meu coração... Essa malzinha no ar. Vai lá. Essa malzinha no ar. Vai ser pra sempre ser. E no estúdio também vai. Lui Bandeira está convosco. Bandeira também faz. Vai. O que o corpo faz. A alma. A alma perdoa. Tanta solidão. E atrás da alfona. Quase me enlouquecer. Está muito baixo. É bonito. Vou falar que é amor. Vou jurar que é paixão. E dizer o que eu sinto com todo carinho pensando em você. Estou fazendo o que for e com pouca emoção. A verdade é que eu minto que eu vivo sozinho e não sei te esquecer. E depois acabou a ilusão que eu criei. E a emoção foi embora e a gente só pede pro tempo correr. Já não sei quem amou. Que será que eu falei? Dá pra ver nessa hora que o amor só se mede depois do prazer. Fica dentro do meu peito sempre uma saudade. Afinal você sabe. Só os cantinhos. Só pensando no teu jeito. Eu amo de verdade. De verdade. E quando o desejo vem. É teu nome que eu chamo. Teu nome que eu chamo. Posso até gostar de alguém. Mas é você que eu amo. Sei que eu amo. E os comentários são... E os comentários são... Tchau.